Bom, parando aqui pra ver se a moeda tá doida pra ir no banheiro. E a gente não acha lugar pra parar, né? Pra parar, desculpa. Pra parar, tem, né? Mulher é meio complicado o negócio, né? Se não for do jeito, do esquema que elas querem... Agora não tô vendo mais aqui, não sei se a imagem tá boa. Se não for do esquema que elas querem... Não tem como. Mesmo que não tem bar, não tem restaurante, não tem nada aberto, né? Os poços aí, esses pequenos, não deixam usar o banheiro, né? Tamo junto, camada, caralho, com o meu destino de novo, com o nosso aí mais uma vez. É o caralho, mano, vai de atrás da moita aí, ó. Ela nem... Botou o Priquinto aí atrás da moita? O Priquinto não pode ir atrás da moita, não. Complicado, hein? É complicado, é complicado. Tamo aqui na região de... De, 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 de... Eu acho que já tá perto de Folkstone aqui já, né? Bom, eu saí lá de trás, lá onde eu tava lá, tava gravando os vídeos, aí acabou o negócio aqui, né? Eu não tô vendo mais se tá... Se tá filmando bem ou não. Eles trocaram o asfalto aqui, hein? Ficou bom agora. Não que o velho aqui, como esse daqui, tá ruim, né? Mas... Zerado. Ficou massa. Principalmente nas curvas aí, que legal, ó. Asfaltinho zeradão, ó. Pretinho, ó. Ficou massa. Ficou massa. Começando a fazer um friozinho já Não é que desceu muito a temperatura não, mas Olha as ovelhinhas, que legal Região de Kent, oh yeah Vamos achar esse bendito banheiro Acho que lhe dava, né? Vamos ver se tem uma estrada aqui Que depois ela Tem carro vindo atrás, tem uma vala aqui Minha mulher vai cair dentro da vala ali ainda Aí pronto Aí vai foder o resto tudo Dá pra refizeram a estrada todinha aqui, hein? Caramba, ficou Ficou massa, hein? Aí o primeiro estacionamento tem um carro parado nele Aqui, oh Olha o banheiro aí, oh Aí, o banheiro mais top que esse daqui não tem não, velho Vamos lá Pronto Necessidades feitas Vou voltar aqui um pedacinho aqui Que eu quero pegar uma estrada aqui Que se eu me lembro bem Eu fiz ela com o caminhão Aqui ela tinha a curva, bem na curva direita É, jogando uma cidadezinha legal pra caramba Essa daqui, oh Se eu lembro bem Vamos fazer ela Eu tinha errado a estrada uma vez, né? Aí eu passei por aqui, né? Era pra mim ter descido Ah, não lembro pra onde que eu tava indo Mas eu sei que eu errei uma dessas bifurcações aqui E me jogou na estradinha dessa Eu tenho quase certeza que é essa daqui, né? É essa daqui mesmo É essa daqui mesmo Opa, 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 peraí Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Agora não sei se ela... Não, é pra cá mesmo Bora Não, é pra cá mesmo Não, é pra cá mesmo Não, é pra cá mesmo Não, é pra cá Não, é pra cá Tem umas partes aqui que eram tão apertadas Tão apertadas Que o caminhão ia roçando Fora da estrada, né? No meio das fazendinhas Muita ovelha Eu dei sorte de pegar aberto Que eu vi o trem que tava passando agorinha Acabou de passar Olha ele lá no fundo Dá até pra ver É que show Mas o dia que eu passei com o caminhão aqui Não foi tão show não Foi assim Tô fudido Tô ferrado Tô lascado Um avião lá em cima Segunda parada pro banheiro No meio tempo tinha acabado a bateria E eu nem sei onde já acabou, né Melhor, não sei até onde gravou Como eu tava falando Isso aqui era na estradinha Que eu tinha passado por ela Com o caminhão, né Tempos atrás Um bunker de guerra Um bunker de guerra Caramba, aqui agora Olha que banda que nós pegamos Vamos pegar subindo pra cá Um bunker de guerra Um bunker de guerra Um bunker de guerra O pessoal fazendo as entregas de comida aí nos caminhãozinhos, isso daí não para não hein, o pessoal tá trabalhando pra caramba aí nesse período 280, vamos subindo Passport, Woodchurch, Woodchurch, acho que é por aqui Passport, Woodchurch Passport, Woodchurch Eu conheço De saia no meio do bosque né Sei É a roupa justa pra ir pro meio do bosque né, de saia Malicioso Que dá pra ambientar aquele filme, a bruxa de Blair Aí que massa Pra quem gosta de ir Ó 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 Lembra muito a minha infância esses lugares, por isso que eu gosto de andar para esses lugares mais rurais, porque eu não nasci em fazenda nem nada, eu nasci em cidade, mas eu gostava muito de ir para a fazenda, eu sempre nasci e morei em cidade grande, Boiânia, cidade grande, para os estandes do Brasil não é que é tão grande, mas nunca morei em cidade pequena, a cidade menor que eu já morei é essa que eu estou aqui agora, que é uma cidade pequenininha, não foi Goiânia, Florença, só que aí nas minhas férias eu ia muito para esses lugares assim, era bom demais, levantar de manhã aquele barulho de vaca na ordenha, esses negócios assim, era muito show, eu gosto para caramba, acho legal, Woodchurch, Aqui é bonito, é muito bonito, só que não tem, falta o clima, aquele calor assim, aquela coisa que você achar um lago ali e lá dá aquele pulo dentro e... E foda-se né, o que era bom demais? Lá na Casa da Montanha, lá um pouquinho, agora eu não sei se vai estar igual o era antigamente né, Mas lá tem um lago, até naquelas filmagens que eu fiz lá na... Bem lá na entrada né, que tem tipo um painel lá com as fotos né, lá tem a foto de um lago lá, que é um pouquinho mais para frente da casa né, um pouquinho, a pé né, deve gastar aí acho que... Uma hora a pé mais ou menos né, seguindo a trilha, E lá é bem massa né, é bem bonito, agora eu não sei se tem água lá ainda, porque a... A água corre da casa nossa lá né, da casa da montanha, para o lago né, ou seja, Depois que eles fizeram as obras né, da ferrovia né, Aí aquele riozinho que passa, aquele riachozinho que passa debaixo lá, que era um rio né, Era um riozinho né, agora virou um riachozinho, porque com as obras que eles fizeram lá, A água literalmente sumiu, É, eu não sei se mexeu na... Na falda né, falda aquífera né, não sei como é que fala né, É... Que a água aqui que descia muito para lá né, É... Sumiu todo né, cortou né, não desce mais água, descia antigamente, E lá embaixo lá, tem esse lago né, que era muito bonito né, E eu lembro a primeira vez que eu fui lá né, que lembrando aquela... O tempo de infância é meu né, é... E a água é cristalina, mas... Tipo assim, é uma coisa de louco né, muito bonito né, Coisa de montanha mesmo né, então assim... É, só que eu não tinha nem colocado o pé na água né, pra ver, pensando assim, a água vai tá quente né, Alguma coisa, tava no verão, no verão lá na Itália é quente pra caramba, É, só que a água de montanha lá é literalmente gelada né, parece que saiu do freezer né, Tão gelado que é, e eu de bermuda mesmo, e só tirei a camiseta e tibum dentro, Mas foi o tempo de eu entrar na água e sair também né, tipo, acho que na mesma hora que eu entrei, eu saí né, Eu pulei pra fora de novo né, E rapidinho a pele já... Já vê que começou a ficar roxa né, Do frio né, a água tava muito gelada né... Aí eu gosto muito dessas paisagens assim ó, é... Principalmente montanha né, isso aqui é plano né, Tipo assim, é aquele ar de fazenda né, Mas montanha mais ainda né, acho muito bonito né, Até a vegetação da montanha e tudo mais, eu acho muito legal né. Ó, vai rolar uma curva aqui. Ó, vai rolar uma curva aqui. E as merda do mosquete tá que bate aqui na... E as merda do mosquete, Tender Dan Voltamos lá no ponto inicial A gente pega aquele lá 229 lá E voltamos pro Woodmakeson Aí é só acabar de chegar em casa Há 28 meses É isso aí Fizemos uma estada alternativa aí Vamos ficando por aqui Bateu o mosquito em negócio? Não, ainda não, ainda bem É isso aí Vamos subir aqui Agora a gente já pega a reta de casa Beijo na bunda cambada Até a próxima, como sempre Fizemos 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 E aí